Boa tarde a você, acompanha o portal SB Notícias, a Rádio Brasil. Estou aqui no cemitério central, onde que pessoas da família estão reivindicando aí que a Prefeitura possa retirar essas árvores aqui, que ela está afetando o túmulo, né? Já está surgindo rachaduras, só que ela foi pedir informações e acabou chegando que tem que fazer protocolo, né? Mas fica aqui o registro, aqui pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil, que a Prefeitura possa tomar as medidas, né? Até porque está afetando vários túmulos por aqui, não só esse. Fica aqui o registro pelo portal SB Notícias e Rádio Brasil.